O dia de finados também, ele é marcado por missa, tá? A Igreja Católica realiza missa ali em frente ao cemitério. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente, falando a respeito das missas. Em 2 de novembro, é celebrado o dia de finados, data dedicada de modo especial à memória de entes especiais. Tradicionalmente, são realizadas missas de homenagens no cemitério. E neste ano, não será diferente em Três Lagoas, como explica o padre, Ronaldo Rodrigues da Silva. É o momento que a Igreja Católica vê, pra que possamos, né, assim, é ter um dia especial pra lembrarmos também, né, de nossos entes queridos, onde que a gente vai, nessa recordação, a gente pode dizer assim, não é matar uma saudade, mas está sempre recordando, né, dos feitos, né, do tempo vivido. Então, é um momento que a gente se coloca mesmo dessa lembrança, né, uma lembrança boa, lembrança de estar ali rezando, sendo na vela, que a gente acende a vela, né, então, momento oportuno, né, de lembrarmos desses nossos entes queridos, né. Após dois anos de pandemia, o padre destaca que é momento para prestar homenagens e lembrar com carinho de quem fez a sua passagem. Vendo também essa necessidade, né, alguns perderam, né, tão repentinamente os seus entes queridos, né, e retornar, né, esse convívio, né, retornar, essa proximidade, nos faz lembrar também, tá, um certo, né, saudosismo, dor também, né, mas é um alento também, né, para as pessoas, a igreja sempre nos dá essa, essa presença, né, de que nós estamos aqui, caminhando juntos, né, Deus está sempre conosco, não é uma partida, né, mas sim é para lembrarmos que foi um, um tempo vivido, aquele tempo que nós fomos aprendendo um com o outro, e esse é o momento oportuno de lembrarmos de tudo isso, né, de recordarmos esses bons momentos, né, que foram vividos por essas pessoas queridas, né. A expectativa é que aproximadamente mil fiéis compareçam em cada uma das três missas que serão celebradas no dia 2, dia de finados, aqui no cemitério municipal. A programação inclui cinco missas ao longo do dia de finados. Serão três celebrações somente no cemitério municipal Santo Antônio. A primeira será às seis horas da manhã, presidida pelo bispo Dom Luís Quinup, depois às nove, pelo padre Edi, e às três da tarde, celebrada pelo padre Silvio. Pela manhã, também haverá missa no cemitério particular Memorial Parque, que será conduzida pelo padre Maurício às nove horas. No cemitério do soldado, haverá missa às oito horas da manhã, ministrada pelo padre Rogério. As missas estão sob responsabilidade de cinco paróquias de Três Lagoas. De acordo com a diocese, cada uma terá duração de uma hora. O intuito é oferecer opções de horários para que os fiéis possam participar. De acordo com a diocese, cada uma terá duração de três da manhã,